A gente está hoje aqui com o Sérgio Kis, que é um inscrito no nosso canal. Sérgio Kis é empresário, ele mora lá na cidade de Peruíbe. É assim, Sérgio, que a gente... Litoral Sul de São Paulo. Litoral Sul Paulista. Ele é autor do livro As Experiências Fora do Corpo e O Que Acontece Quando Dormimos. É também um experiente expositor espírita, facilitador de cursos doutrinários espíritas, dirigente de trabalhos mediúnicos há vários anos, é pesquisador dos fenômenos da consciência humana, mas, acima de tudo, ele é uma pessoa que tem experimentado fenômenos das experiências extracorpóreas desde a sua infância. Isso é o que realmente traz ele aqui, porque aqui a gente apresenta principalmente experiências, a gente se baseia principalmente em experiências, mas, no caso de Sérgio, o interessante é que ele, além das experiências que ele vive, ele tem trabalhado isso, estudado muito sobre isso, e pode ajudar muito a gente a esclarecer muitas curiosidades e muitas necessidades de informação que a gente tem, para poder entender bem esses fenômenos que a gente apresenta aqui. Então, eu vou passar a palavra a Sérgio e peço que ele complemente essa apresentação, porque, às vezes, a pessoa quer se identificar de uma forma pessoal. Então, fique à vontade aí, Sérgio, para fazer o complemento dessa apresentação. Obrigado, Paulo. Uma boa tarde. Agora que é tarde, né, que nós estamos gravando, obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito de assistir o seu canal, eu acompanho bastante, porque são assuntos que me interessam bem de perto, né? E o que você falou está correto. O que mais me motiva a viver aqui hoje é as experiências que eu tive ao longo da vida, porque, desde criança, eu tenho essas experiências fora do corpo, né? Eu não tenho muito controle, assim, tipo, vou fazer isso hoje, né? Elas acontecem várias vezes, e, à medida que acontece, a gente vai aproveitando a experiência para aprender algumas coisas. E o que eu notei ao longo desses anos todos, eu estou falando isso, começou na década de 70, mais ou menos, eu contava aí com meus 13 anos de idade, isso é o que eu me lembro. Eu não sei se anterior eu tinha, mas não lembro, né? E, a partir daí, eu comecei a registrar mais essas experiências, mesmo não entendendo bem o que acontecia. E comecei a desenvolver técnicas e métodos de utilizar isso para um proveito, né? Para o proveito do aprendizado e tudo mais. Aí, ao longo dos anos, eu fui estudando, fui convivendo com pessoas que também passam por esse fenômeno. E, aliás, a gente pensa que eu sou uma exceção. Não sou, não. Tem muita gente que passa por isso. Só que, normalmente, a gente não vem a público falar em qualquer lugar, em qualquer meio, porque nós somos, normalmente, mal compreendidos, taxados de uma série de coisas. Então, não convém, né? O seu canal é especificamente para a abertura da consciência. Eu acho que é o lugar correto e ideal para a gente comentar esses assuntos. Então, ao longo do tempo, eu percebi que muita gente tem sintomas que a gente sente quando vai ter a experiência, né? E que não sabe identificar, não sabe do que se trata. E se assusta muito, porque são sintomas que, para quem não conhece, é assustador. E, normalmente, vão buscar socorro nas casas espíritas ou espiritualistas, né? De uma forma geral. E eu atendi muita gente, assim, na casa onde eu estava. E era muito curioso que as pessoas chegavam lá dizendo que estavam obsediadas por espíritos. Enfim, não era. Era só um processo natural de perceber o desprendimento do corpo astral, né? O espírito, corpo bioplasmático. Tem uma série de nomes aí, né? Essa saída do corpo físico, ela percebe, de alguma forma, e se assusta com isso. Então, eu escrevi esse livro, há tempos atrás, para esclarecer as pessoas a respeito desses sintomas, do que se pode fazer com isso, de como controlar essas coisas, né? E foi nessa a intenção que a gente está aqui hoje, inclusive, para esclarecer quem, por acaso, está tendo coisas assim. Muito boa. Muito boa essa oportunidade. porque tem muita gente que fala comigo. Muitos ainda não têm condições de vir ao canal para expor, justamente por essas questões, né? Com medo da repercussão da família, das pessoas conhecidas, como é que vão pensar e tal. Então, talvez, né? À medida que a gente vai avançando, vai abrindo espaço, já tem muito mais gente tomando essa iniciativa de vir compartilhar e construir essa nova mentalidade, né? Essa nova consciência que a gente precisa ter. Eu pediria o seguinte, para a gente dar uma ordem aí à nossa apresentação, aí você poderia começar contando a sua experiência. Por exemplo, o que você achar mais relevante, talvez, começando desde os primeiros, das primeiras manifestações que houve com você, e depois você fala daquelas mais significativas que podem levar a gente a essa compreensão de que o ser humano é um ser multidimensional, né? Ele vive não só na dimensão material, mas existem outras dimensões. Contando as suas experiências, a gente, primeiro, tem uma noção do que se passou com você, e depois a gente entra aí no assunto, debate alguns pontos do que foi falado, né? O que me acontece não é tido como assim, mesmo dentro desse meio, não é tido como muito comum. Muitas pessoas têm experiências extracorpóreas, mas elas normalmente vão deitar, vão dormir, ou por algum processo qualquer, elas entram em relaxamento profundo, a meditação e tal, e elas se veem fora do corpo. Mas é assim, de repente, eu me percebo já fora do corpo em algum lugar. Então, eu percebendo isso, tomo as rédeas dos acontecimentos. Eu digo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Isso é o comum. Então, muita gente passa por isso. E tem algo que é um pouco incomum, que é você perceber a saída do corpo, e perceber o retorno ao corpo. E isso é o que me acontecia desde criança. Então, quando eu tenho as experiências, eu percebo tanto a saída, quanto a volta. E é isso que chama a atenção, porque assusta as pessoas. Por exemplo, vou dar algumas dicas do que as pessoas costumam sentir quando vão sair do corpo. Você deita para dormir, está tudo tranquilo, normal. De repente, você acorda, ou no meio da madrugada, ou quando vai pegar no sono, né? Porque, normalmente, isso você sente. Ou quando vai sair, ou quando retorna. Então, você se sente paralisado na cama, completamente paralisado. Você não consegue mover um músculo, não consegue pedir por socorro, falar nada. O seu corpo está travado, paralisado em cima da cama. Você não tem sensibilidade alguma sobre ele, mas está completamente acordado ali. Desperto. A mente é mil. Você está perfeitamente percebendo tudo o que acontece. Mas não tem domínio sobre o corpo. Então, a gente chama isso de catalepsia projetiva. Hoje, isso já é estudado e tal, né? Se você vai num instituto que cuida de saúde, da saúde do sono, essas coisas, eles vão dizer que isso é um distúrbio do sono. E fica por aí. Então, não explicou nada, né? No final. E isso assusta muito as pessoas que passam por essas coisas. Outro é a sensação de você vai deitar, está quase dormindo, você começa a sentir que começa como se fosse flutuar. E, de repente, você sente uma queda e toma um susto. E acorda, se está no corpo novamente. Outra coisa, a sensação de você estar inflando. Ou a sensação de que você está escorregando para baixo da cama. Essas são características normais que acontecem nessa saída que, em uma vez ou outra, na vida das pessoas, elas acabam percebendo isso. Porque é como se fosse uma defasagem das coisas, quando isso acontece. E as pessoas percebem. Falaram, olha, eu tive isso um dia, mas não sabia o que era e tal. Isso são sintomas da saída ou do regresso ao corpo físico. E isso me acontecia muito na minha juventude. Eu, quando eu via a tarde indo para a noite assim, eu já ficava preocupado, porque eu não conhecia o fenômeno naquela época, né? E já sabia que eu ia sofrer, porque as noites, para mim, eram de terror. Até que um dia caiu nas minhas mãos uma revista chamada Planeta, na época era bem conceituada, bem conhecida. É, revista Planeta, muito interessante. E trazia lá uma... Logo na capa, assim, viagem astral. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, é isso que está me acontecendo. A partir daí, eu perdi o medo e comecei a pesquisar o assunto. Comecei a mexer, brincar com os fenômenos, né? Sim. E aí fui perdendo o medo do fato em si, né? E comecei a tirar experiências de aprendizado daquilo que acontecia comigo. Então, quando eu tinha uma saída, eu procurava ir ver alguma coisa que me interessasse. Normalmente, a gente é guiado. Dificilmente você está sozinho nessas saídas, né? Sempre tem alguém do nosso lado, um espírito, um ente, um ser, como quiser entender, que nos guia pela experiência. E sempre é de aprendizado. Então, eu aproveitava para aprender algumas coisas nesse sentido. E foi assim que isso tudo se iniciou. Até com o passar dos anos, eu vim escrever esse livro e começar a dar cursos e palestras e tal. É, você... No seu livro, você fala de uma experiência que foi muito significativa para você, que foi com a sua avó, que já havia morrido, já havia falecido, né? Você poderia explicar como foi essa experiência e qual a importância que ela teve para você? Sim. Porque na época, eu ainda me questionava sobre o que é que estava me acontecendo. Isso foi antes de eu ler a revista, que eu falei. Então, eu sabia que eu passava por fenômenos diferentes, aquilo me assustava. Eu comecei a ficar um pouco mais... como é que se diz? Não tão assustado quando os fenômenos aconteciam, mas ainda não tinha o esclarecimento. Às vezes, eu me via em pé no quarto, ao lado do corpo, deitado, e ficava pensando mas o que é isso, né? O que está me acontecendo? E numa dessas noites, eu me lembro perfeitamente, bom, para começar, minha avó materna, eu era o único neto dela e a gente era muito apegado, naturalmente, ela gostava muito da gente. E ela desencarnou cedo, até relativamente cedo, por câncer de mampo, mas naquela época não tinha cura, né? E eu sempre, desde criança, eu não sei porquê, quer dizer, hoje eu até sei, na época eu não sabia porquê, eu sempre questionava, mas para onde vão as pessoas quando morrem? Eu nunca tive na minha mente a ideia de que morreu acabou, nunca. Eu sempre soube que nós íamos para algum lugar, a gente não sabia como era o lugar, né? E isso me incomodava, sabe quando alguma coisa fica dentro de você, te perturbando, te incomodando, né? E eu pensava sempre na minha avó, falava, onde será que ela está? Como será que é o lugar que ela está? Isso estava constantemente na minha mente. E essa noite eu me vi em pé fora do corpo, de repente, e ela apareceu para mim nitidamente, nos pés da minha cama, me esticou a mão e falou assim, vem, vou te mostrar onde é que eu estou. E aí eu peguei nas mãos dela e nós saímos literalmente voando pelo teto. A gente atravessou o teto e seguiu voando para cima. Nós atravessamos uma área que eu achei estranha, hoje eu consigo entender melhor as coisas, que era escura. Eu não vi absolutamente nada, você, mas quando a gente fala escura assim, dá a impressão que você vê alguma silhueta ou que alguém apagou a luz, não. Você imagina o escuro assim, você abre os olhos e enfia o rosto dentro de uma lata de tinta preta. Esse é o escuro. Você não vê absolutamente nada, um milímetro à frente do nariz. E nós atravessamos uma área assim, até que chegamos num lugar que, segundo eu entendia lá, que ela estava naquele momento, pelo menos, né? E esse lugar era algo assim, muito parecido com um castelo. Era uma construção, não era um castelo, mas era uma construção muito grande, muito grande. A maioria dela feita de pedra, uma pedra meio acinzentada, essas que a gente tem aqui no nosso mundo físico, né? E o que chamou muito a minha atenção, o salão por dentro era vasto, era enorme, muito bem iluminado, cheio de gente que parecia que estava vendo um tipo de uma... uma festa ou uma recepção, alguma coisa assim, mas muito comedido, sabe, os casais de braço dado, muito bem vestidos assim, sobriamente, mas elegantemente vestidos, né? E caminhando, e conversando, aquelas coisas, e ela me levou para aquele lugar, e eu vi aquele salão imenso, muito bonito, pendiam os lustres, muito bonitos do teto, grande, parecia tudo de cristal. A porta de entrada do lugar que me impressionou, porque ela era tipo porta-balcão, aquelas que abrem duas folhas, né? E ela tinha uns 4, 5 metros de altura a porta, era gigantesca, né? E havia um pátio na frente onde a gente chegou, e começamos a caminhar por ali, e ela foi me apresentando a algumas pessoas. Nesse pátio do meu lado direito, de frente para a porta, tinha um chafariz de 3 estágios, mais ou menos, de pedra, enfeitando o lugar com luzes, e tal, muito bonito. E eu me lembro bem desses detalhes, e ela me levava apresentando para algumas pessoas, eu me lembro de uma pessoa para quem ela me apresentou, falou, esse é meu neto, né? E a pessoa olhou para mim e falou, ah, ele é daqueles, assim como querendo dizer, que ainda está lá na Terra, ainda tem um corpo físico, não estou lá com eles, né? Não entendi como ele percebeu isso, mas ele percebeu, notou e comentou, né? Ele ainda é daqueles que estão lá na Terra. E depois disso, eu não me lembro como eu saí de lá, mas me lembro que retornei, tudo mais. E foi marcante para mim, porque a sensação é muito vívida, quando a gente tem uma experiência dessa consciente, bem consciente, não dá para confundir com o sonho, porque a pessoa fala assim, ah, foi um sonho. Não, não é sonho. Primeiro porque essa sensação é muito vívida, é tão vívida quanto eu estar aqui agora falando com você, às vezes até mais, né? O nível de consciência quando você está fora do corpo, normalmente se amplia e muito, muito. Então, a gente tem certeza que não está dormindo, você sabe que está acordado. Há uma sequência lógica de fatos, nos sonhos normalmente não é assim. e o entendimento, você conversa, você pergunta uma coisa, ouve a resposta coerente, tudo, nos sonhos não costumam ser assim. Então, nós sabemos que não é um sonho. Mas o tempo se passou, e aquilo veio afirmar para mim só que o que acontecia comigo tinha uma realidade. Eu não estava ficando maluco, né? O tempo passou, muitos anos se passaram, então eu ganhei dois livros espíritas, são os primeiros livros espíritas que eu li na vida. Éramos Seis e Jovens Nolém. Eu não tenho certeza, porque eu não reli depois daquele tempo para cá, mas eu tenho quase certeza que em um deles havia a descrição do lugar onde a pessoa havia passado o espírito desencarnado, né? Ou esteve, enfim. E era exatamente esse lugar onde eu havia estado com a minha avó, com a descrição do chafariz, das portas altas, do salão enorme. E aquilo me... foi aquilo que me causou uma surpresa, um espanto maior ainda. Eu falei, poxa vida, é nesse lugar que eu estive. Não entendi se é um lugar de passagem, não entendi que se é um lugar que as pessoas vão apenas para fazer uma festa, uma reunião, ou algo do gênero, mas tudo, quando a gente fala festa, não tem por base a festa daqui da Terra. É uma coisa muito comedida, muito serena, muito tranquila, né? Então, eu não entendi bem se é um lugar de permanência ou se é um lugar de passagem ali. Eu sei que foi ali que eu visitei. A gente poderia até começar já discutindo um pouco sobre essa questão do lugar para onde a gente vai depois que morre. Porque, em primeiro lugar, existe uma diversidade enorme, né? De situações que a pessoa pode ir. Eu me lembro muito que Jesus falou assim, não a juntem tesouros na Terra, mas juntem tesouros no céu, onde você realmente vai poder desfrutar disso e na Terra os tesouros eles se desgastam, se estragam, os ladrões roubam. E ele terminou dizendo que onde estão os abutres, ali é que está a carniça, alguma coisa assim. Tipo assim, você fica preso àquele seu tesouro, aquilo que é seu tesouro lhe prende. Então, se você tiver um tesouro na Terra, você fica muito preso a esse nível, né? E se o seu tesouro for no céu, certamente você não vai se prender a isso aqui, vai se soltar para subir para níveis mais altos. Você pode falar um pouco sobre essa questão dessa variedade de lugares, que tipo de lugares são esses que as pessoas podem encontrar depois que falece o corpo, né? Eu tive algumas experiências com lugares assim. Eu tive uma experiência, inclusive, que eu cheguei num lugar... Havia uma barreira. Você percebe nas experiências de EQM que as pessoas comentam? Então, tanto faz você ter uma EQM quando o corpo físico sofreu alguma coisa agressiva, ou você sair do corpo conscientemente quando está dormindo na sua casa. Tanto faz, né? Mas você, sempre que você sai por aí, às vezes você se encontra num lugar que tem uma barreira. E eu percebi que essa barreira não é física, exatamente. Ela é simbólica. Então, se para você uma barreira é um muro, o que vai aparecer para você ali é um muro. Se para você a barreira é um rio, o que você vai ver é um rio. Então, você percebe nas comunicações que o pessoal dá das EQMs, que eles sempre se vêm diante disso e falam daqui não passa, se você passar não volta. E eu me lembro uma vez que eu estive num lugar e era o lugar onde eu estava mesmo eu não posso descrever nada. Era um lugar amplo sem nada que chamasse atenção. Mas à minha frente tinha uma cerca viva de plantas e um arco assim, muito grande, todo florido, com emblemas hinduístas. E a história do hinduísmo comigo é antiga, é de outras vidas, é de outras coisas. Então, isso me chamava muita atenção. E eu lembro que eu vi aquilo e era um portal muito bonito. E havia dois seres, um de cada lado do portal, muito serenos, parados ali, tranquilos, todos de branco. E eu cheguei e olhei para dentro daquele portal. Rapaz, quando eu fiz isso, a energia que vem dali, a beleza que tem ali dentro, é algo assim que te atrai de uma tal maneira, é tão poderoso, que se eles não me impedissem eu entrava e não voltava. Não me importa que eu não fosse voltar, eu entrava. Porque a sensação é maravilhosa. É maravilhosa, é indescritível. Então eu fui naquele, como quem está querendo olhar mais para dentro e vou chegando perto, não propositalmente, você vai sem perceber, você está sendo atraído por uma coisa que é fantástica. E os dois se posicionaram à minha frente com muito cuidado, muito respeito, me viraram ao contrário, irmão, ainda não é o momento de você entrar aqui. E me conduziram para fora, aí eu imediatamente voltei para o corpo. então há lugares assim. Por outro lado, há também lugares que são densos, que são pesados, que são complicados, e onde as pessoas estão ali, como é que a gente pode dizer, abandonando esses laços, que são os apegos da vida material. Isso que você falou é dos tesouros, abandonando ali os seus tesouros. E isso é muito importante, muito significativo. Quando a gente fala nisso, normalmente vem à nossa mente que tipo de tesouro? Há bens materiais, eu não quero partir e deixar a minha casa para os filhos, para os netos, aquelas brigas que a gente sabe, que é as coisas do ser humano. Então a gente tem como o tesouro nosso, tem como isso, mas não é. Tem muitas vezes que as pessoas ficam presas à vida na Terra e sofrem alguma consequência disso. Às vezes não é tão sofrido, às vezes é mais suave, mas sempre tem uma penalidadezinha se você ficar preso. É até por apego às pessoas, às próprias pessoas. Por exemplo, eu parto, desencarno, mas não consigo me desapegar da minha família que ficou aqui. Porque é claro, eu os amo, não é fácil, né? Não é fácil para ninguém essa parte. Mas por não conseguir me soltar ou me desapegar deles, isso para mim se transforma num lastro que me prende aqui embaixo. Não me deixa voar. Então, é necessário que a gente aprenda desde já a ser um pouco mais liberto das coisas. Não é deixar de amar aqueles que estão à nossa volta, não. Muito pelo contrário. Cada vez que a gente puder exercitar o amor, mais, melhor. Mas saber também que tudo isso é uma passagem, que ninguém vai se desligar definitivamente. A gente se separa aqui no plano terrestre, mas um dia se encontra lá no alto, combina uma nova vinda para cá, onde os papéis às vezes se invertem, enfim. e não é nunca uma separação definitiva. Aliás, o nosso laço familiar, o nosso laço familiar, ele ao longo dos tempos, ao longo das encarnações, vai se ampliando cada vez mais. Porque outros membros vão se agregando à nossa família. Então, a gente não perde ninguém, a gente junta mais pessoas a cada existência. Então, tem mundos de todos os tipos que a gente possa imaginar. Aquilo que a gente vibra no coração da gente é o que determina o caminho que a gente vai seguir. o lugar onde a gente vai estar. Eu percebo que há vários níveis de existência. E a gente não pode dar um salto para o nível superior se não atravessar os outros antes. É como uma escola onde a gente entra no colégio e vai aprendendo pouco a pouco, né? Sim. Então, esse assunto é muito vasto. Só esse tema dá uma conferência de algumas horas, né? É verdade. Mas, resumindo bem, eu diria isso. Muitas vezes as pessoas, esse tesouro que nos prende aqui, não são coisas físicas, são coisas psíquicas, coisas emocionais, coisas mentais. Você sabe, eu comentei com você que trabalhei numa casa espírita por muitos anos, as coisas que eu mais via lá é que fazia, tinha muita importância, tinha um significado muito profundo em termos de cura para as pessoas, era justamente nessa parte. a parte que pega o emocional da pessoa, que pega essa parte psicológica do apego entre as pessoas, coisas mal resolvidas daquele que partiu e daquele que ficou. Isso quando, sempre que é possível uma união espiritual aí para ser resolvida, ela acontece. Sempre. E sempre cercada de amparadores, de mentores para facilitar e ajudar, né? Isso é muito importante. Então, não é só questão do que a gente está dizendo. no próprio plano espiritual, o que é mais levado em consideração, o que é mais importante é esse nosso relacionamento humano, o que acontece com a gente. Nós fazemos uns com os outros. Sim, os relacionamentos é o que existe mais importante. É verdade. Eu penso muitas vezes o seguinte, a importância dessas nossas conversas e do relato dessas experiências é abrir a visão das pessoas para uma outra dimensão. chamar a atenção para a ilusão que é esse mundo aqui material. Porque esse apego aí tem muito a ver com a ilusão. É como se a pessoa, é o que eu penso, é como se a pessoa fosse para a Disney, por exemplo, nos Estados Unidos e se encantasse com aquele mundo lá, o mundo encantado da Disney e não quisesse mais sair dali. É como se ele, digamos, ele ficasse tão encantado com aquilo que ele dissesse, não, eu quero viver aqui para sempre, isso aqui é o meu mundo, eu não quero mais sair daqui e ficar-se ali. Quer dizer, os familiares deles iam ficar preocupados que ele tinha que voltar para casa, mas aquela pessoa teve um surto e resolveu ficar ali. É mais ou menos o que acontece com a gente nesse mundo material. A gente se ilude, se distrai e se esquece de onde a gente veio e quem realmente somos e se apegam a tudo que é desse mundo, como você disse, não só as coisas materiais, mas as próprias personagens encarnadas, porque nós somos seres de luz e a gente, segundo a gente, não é uma crença, é o que a gente observa nos relatos. A gente vem muitas vezes a essa terra e veste roupas que são corpos diversos, você pode vir numa encarnação como homem, noutra como mulher, noutra como rico, noutra como pobre, noutra como João, noutra como Miguel. Então, a gente percebe que esses personagens na verdade não são o que nós somos realmente. E a gente se apega a esses personagens e sofre porque nada é permanente, então existem as perdas, existem as mortes, as doenças, os afastamentos e a gente quando se ilude e pensa que só isso aqui existe é quando a gente sofre. Então, eu acho que a importância dessa nossa conversa e dos relatos de experiências é para abrir nossa perspectiva para a verdade de que nós não somos o que pensamos que somos, nem esse mundo é o que a gente pensa que é. Então, isso é que realmente é importante. agora, para trazer isso para a experiência mesmo de vida, você que tem não só essa visão teórica, mas você tem na prática. Eu queria saber como você lida com essas perdas? Você já deve ter perdido pessoas que você amava, pessoas próximas e há outras pessoas que talvez mais idosas do que você que você sabe que vai perdê-las. Como você lida com essas situações? Porque, às vezes, as pessoas que têm uma visão diferente passam até como pessoas insensíveis ou sem sentimentos, devido a não reagir da mesma forma que os outros. Como é que isso acontece com você? Paulo, em primeiro lugar, a comparação que você fez com a Disney é excelente, fantástica, é bem isso mesmo que eu vejo. Você se encanta com isso aqui e acha que aqui é tudo que existe. Bom, é claro, todos nós temos perdas, isso é infalível, né? Às vezes eu fico assim consternado, eu fico tocado quando eu vejo pessoas que se desesperam com isso porque não tem um conceito assim tão forte da sequência da existência, não tem uma visão muito clara a respeito disso. As religiões, algumas delas, infelizmente, até nos afastam daquilo que é a realidade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e tal. Mas, eu vejo isso de uma maneira assim, a saudade é inevitável. Então, a gente sempre vai ter saudade daqueles que partiram. Mas, eu não tenho desespero por nenhum deles porque eu sei que eles estão vivos. Inclusive, alguns, quase que todos da minha família quando partiram, pouco tempo depois eu estive com eles fora do corpo. Então, tive contato com eles, conversei com eles. Então, eu sei que eles estão bem e estão por aqui, né? E, na verdade, eles estão muito mais perto de nós do que quando estavam encarnados. Porque, enquanto está nessa terra, às vezes você mora aí no seu estado, eu moro aqui no meu, nós somos parentes, por exemplo, a gente diariamente se vê. Quando a pessoa está do outro lado, ela está na casa da gente o tempo todo e a gente nem percebe. Então, isso é muito comum. Nós não estamos separados de ninguém. O sentimento nos mostra isso, a razão, as experiências todas e tal. Então, eu vejo isso dessa forma. Outra coisa que é muito importante, a vida na terra, como você disse, é um teatro. De fato, é um teatro. A gente, a cada existência se veste de um papel que vamos desempenhar aqui. O ser humano é muito mais do que aparenta. É muito, é extremamente maior do que isso que aparenta. Aliás, eu fico estarrecido como que a gente pode apresentar tão pouco aqui sendo o que nós somos na realidade, espiritualmente falando. mas eu vejo o corpo como um filtro técnico. Vamos supor, eu já tive não sei quantas experiências. Eu me lembro com clareza de três existências para trás. Mas não sei quantas eu tive. Então, vamos supor que em uma delas eu fui um tremendo espadachim, por exemplo. Eu sei, então, lidar com a espada, não sei. Só que hoje eu não lembro como é que é. Esse conhecimento eu deixei lá para encarnar aqui agora. Se eu fosse padeiro, eu sabia como fazer pão, mas agora eu não sei. Então, o corpo apresenta um filtro técnico para você apresentar nessa peça da vida, esse teatro que estamos apresentando aqui no momento, apenas o necessário para esse teu aprendizado do momento. Todo o restante que é a nossa bagagem, que é muito grande, fica guardadinha lá. E seja lá, esse lá onde for, né? Fica guardadinha lá num canto que você vai ter acesso a ela quando voltar para a sua casa, que é lá. Então, eu percebo que as pessoas vêm aqui, passam por essa experiência de aprendizado, esse teatro, que é muito importante, aliás. E quando vão embora, a gente tem que encarar da forma correta, é muito difícil nesse nosso movimento. A humanidade ainda nisso está muito atrasada. Ao longo do tempo, é claro que nós vamos progredindo e encarar isso melhor. mas nós agimos mais ou menos assim, como se a gente entrasse em uma faculdade, junto com alguns amigos muito queridos, e a gente ficasse lá na dependência de algumas matérias e não passasse de ano. E eles passaram. Então, eles vão seguir, vão continuar estudando, vão continuar progredindo. E a gente fala, não, você vai ter que ficar aqui comigo. Então, mais ou menos, o que acontece com essas pessoas nossas queridas que partam, eles já terminaram a missão, já terminaram o que vieram fazer aqui. é hora de ir pra casa, é hora de retornar pra lá e recomeçar numa outra tarefa, um outro aprendizado. E a gente fica querendo segurá-los aqui pra que a gente não sofra. E com isso, a gente não sabe, muita gente não sabe, mas acaba fazendo com que eles sofram por ver a nossa dor. Então, é muito importante que a gente tenha um pouco de serenidade na maneira que for possível. Cada um é cada um, claro, né? Mas da forma que for possível, um pouco de serenidade nesses momentos. A compreensão de que a saudade sempre vai existir, mas não há, não precisa ter desespero, ninguém desapareceu, todo mundo continua existindo. Então, é dessa forma que eu vejo. Não apenas por as coisas que eu estudei, mas pelas coisas que eu experienciei principalmente, né? Aliás, um fenômeno que pra mim é interessante, assim, eu antes de conhecer, eu circulei por várias religiões pra aprender coisas e tal, e uma das que me chamou bastante atenção foi o espiritismo, porque traz alguns conceitos, se não idênticos, muito próximos daquilo que eu vivenciei em prática, na prática. E o que me chamou muito a atenção foi que quando eu entrei lá e comecei a estudar as coisas, eu já tinha passado por aquilo na realidade, na prática. E aí, fazendo os estudos, eu vi e falava isso é assim mesmo. Isso aqui não, isso aqui tem uma pequena diferença que não está dizendo e tal, enfim. então isso pra mim foi muito importante e traz pra gente assim uma serenidade um pouco maior sobre isso. Mas é claro que ninguém vai encarar tudo isso assim neste momento com muita naturalidade, porque nós temos dentro da gente esse instinto de preservação, né? sempre vai a ver isso, né? É, nós temos o instinto, né? Como você falou muito bem, nós somos animais, a gente tem o corpo da gente que é um corpo biológico e ele mesmo fabrica os elementos químicos que vão produzir as emoções, né? Como adrenalina e outros elementos químicos, né? Que produtos do corpo que provocam as sensações. A gente não pode escapar disso, de jeito nenhum. Então, digamos, morrer uma pessoa da família e você dizer ah, que bom, ele se foi e ficar ali é impossível. Ainda não dá. A gente tem que sentir a dor da perda. Mas, por exemplo, a gente sente isso não só na morte, mas basta uma pessoa que você gosta que vai viajar, passar estudando um ano no outro país, por exemplo. É natural que você, na despedida, você chora e sinta uma dor, né? Isso aí é inevitável. A dor de viver é inevitável. Agora, a gente tem que diferenciar a dor do sofrimento. O sofrimento é algo mais profundo, é algo que permanece, é algo do campo da ilusão, né? É justamente essa ilusão que faz com que a gente permaneça sofrendo. E não se apegar ao sofrimento, né? Como? Desculpa, não se apegar a esse sofrimento, né? Isso. É natural que ele passe por nós, que ele venha e saia de outro, um outro tempo. Mas não se apegar a ele, né? Isso, é. Então, assim, tem muitos casos, né? Tem pessoas até que no nosso canal mesmo já comentaram, assim, Ah, é muito fácil você dizer isso, você falar isso da boca pra fora. Você nunca perdeu um filho, você não sabe o que é perder um filho. E a pessoa leva aquilo por anos, né? E depois questiona Deus, né? Deus tirou meu filho, ele era tão jovem, tinha a vida pela frente. E a gente entende esse sentimento, mas o que a gente quer trazer aqui é assim, existem dimensões desse sofrimento, né? A dimensão que é emocional, normal, da perda, o choro, a saudade, como você falou. É normal. Mas você encarar aquilo como algo definitivo, tipo assim, eu perdi meu filho, na verdade não foi uma perda, né? Foi um afastamento temporário, mas a gente vendo essas experiências, sabendo da existência do mundo espiritual, a gente sabe que vai haver um reencontro. Além do reencontro, como você falou muito bem, a pessoa às vezes se torna mais próxima do que era quando estava encarnado, né? Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, moro em Campina Grande, que é uma cidade que fica a cerca de 260 quilômetros de Recife, onde minha mãe morava. E minha mãe, então eu ia lá, assim, no período mais idoso que ela estava para dar uma assistência, eu ia lá, assim, de 15 em 15 dias vê-la, né? e falava por telefone. Mas agora é difícil uma noite que eu não sonho com a minha mãe. Todas as noites ela está comigo. Eu fico até feliz porque eu vou dormir, eu passo o dia aqui trabalhando, fazendo, e de noite eu sei que eu vou me encontrar com ela, então ela se tornou muito mais presente. Agora, eu sei que existe uma diferença aí entre sonho e encontro verdadeiro, né? Eu percebo que já tive encontros verdadeiros com a minha mãe, por exemplo, eu já abracei ela e senti aquele abraço, né? Como uma coisa muito forte, uma troca de energia. Eu sabia que ela tinha morrido, mas eu encontrava ela, então eu acho que isso foi um encontro. Mas, normalmente, eu sonho com ela como se ela estivesse aqui no dia a dia comigo, como se ela estivesse ainda com aquela personalidade, que ela tinha, né? Hoje eu sei que ela não tem mais, ela voltou para o lugar onde veio e certamente vai programar uma nova vinda à Terra com outro nome, talvez com outro tipo de relacionamento comigo, em outra vida e tal. Mas, quando eu sonho com ela, ainda como se ela fosse a pessoa que era, eu sei que não é um encontro, talvez seja uma criação do meu inconsciente, né? Na minha necessidade de ter de volta aqueles momentos que a gente vivia, então, você pode até, assim, se quiser, aprofundar um pouco mais essa noção dessa diferença entre sonho, que é uma criação do nosso inconsciente, devido às nossas carências, necessidades, desejos, que é um sonho estudado por Freud, né? Por Jung. e o sonho, que é um encontro transcendental entre almas, né? Que sai, digamos, a minha essência sai e encontra a outra essência. Aí você pode explicar um pouco mais sobre isso, porque existem os dois tipos, né, de sonho. Sim. É uma coisa interessante que você fala, esses que partem, que são muito próximos a nós, da nossa família, eles não se distanciam, eles ficam sempre em contato com a gente, apesar de não estar do lado, praticamente, né? Ele pode estar onde ele quiser que ele está em contato com a gente. É uma coisa que acontece, mesmo pra gente que ainda está encarnado, mas quando tem uma experiência extracorpórea, e ela é profunda, ela é muito forte, ela é muito consciente, vamos dizer assim, acontece um fenômeno muito interessante. Você tem uma capacidade extraordinária, você pode saber o que você quiser de quem você quiser, é só pensar. Então a gente está fora do corpo e você fala assim, como será que está minha mãe, meu tio, meu pai, que mora lá? Lá você pensa, imediatamente você capta tudo, é como se você fosse lá, é instantâneo. Então não há segredos do outro lado, você percebe o que quer, você vê o que quer, você sente o que quer, viaja pra onde quer, é muito, muito amplo esse campo, né? Então, eles estão em contato conosco, mesmo não estando do nosso lado, mas estão ligados. Quando a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, que nos coloca em algum tipo de risco, não somente físico, mas risco psíquico, risco de sofrimento, risco de entrar por caminhos que a vida vai se tornar mais difícil, é como se tocasse uma sinetinha pra eles, imediatamente eles se aproximam e opa, por aqui não. Através da intuição, através dos sonhos, nos conduzem para aquilo que é um melhor caminho para a nossa presença trilhar, né? Essa diferença que você fala entre sonhos, eu quis dizer com isso que eles estão sempre próximos, né? Mas a diferença que você fala entre sonho e uma experiência real de desdobramento, no meu caso, a experiência começa comigo quando eu deito pra dormir porque eu percebo a saída, eu me levanto e vou. Então, eu estou perfeitamente consciente do que eu estou fazendo. Mas a maior parte das pessoas não, elas já se percebem lá na situação e apenas despertam, e falam, opa, eu não estou no corpo físico ou já estou aqui em algum lugar, enfim. Existem alguns macetes que a gente pega que você entender melhor se é sonho ou se não é sonho. Por exemplo, você sonha com um ente querido seu que já partiu com alguma idade e você no sonho ele está mais jovem, nunca é sonho. Nunca, vou repetir, nunca é sonho. É sempre real. E é muito comum isso. Quando nós partimos aqui do plano físico, isso via de regra, com todos os espíritos acontece isso. Você parte daqui com 90 e poucos anos, vamos supor. O corpo já está ruim, já está todo complicado. Quando você parte pouco tempo depois do lado de lá, você já tem a aparência lá dos seus 30 e pouco, 20 e pouco, 28, 30. Depende. É como se fosse assim, é automático, não é que você quer, é automático. Aquilo é a melhor faixa etária nossa, é mais ou menos o meio da vida. então é a melhor faixa etária nossa e é quando a gente está com mais disposição, com mais garra para tudo. Tudo na gente está melhor. E aquilo que a gente mantém, aquele formato, aquele padrão que a gente mantém quando está do lado de lá e acontece automaticamente. Você não precisa planejar e pensar em fazer. A gente chama isso de imagem residual, de que você tinha a melhor faixa etária da sua vida. Então, você sonha com alguém que já partiu da sua família e encontra essa pessoa nessa faixa etária, sendo que ele desencarnou com 80, 90 e tal, nunca é sonho, é sempre um encontro real, porque ele está mais jovem. Então, isso é um sinal claro de que é um encontro real. Outra coisa, nesses encontros há uma sequência lógica de fatos. É como eu disse, você faz uma pergunta, ouve uma resposta lógica, interage, tanto na conversa quanto no seu caminhar ou nas coisas que você faz, de forma sequencial e lógica. Não é sonho. Os sonhos nunca são assim. Os sonhos, você está num canto e dali a pouco está em outro, está fazendo uma coisa e dali a pouco está fazendo outra, aparece elefante cor-de-rosa, enfim, não tem uma sequência lógica, não tem uma cadência de fatos, e a gente percebe isso. Os sonhos são muito importantes para nós, porque normalmente é a conversa do nosso subconsciente com o nosso consciente, conosco mesmo. Então, o nosso subconsciente quer nos dar algum recado, quer nos dizer alguma coisa, quer nos trazer uma mensagem de caminho a seguir, de coisas a evitar, enfim, nos preparar para alguma coisa. E o nosso subconsciente não fala com a gente através de palavras, ele não tem boca, não tem como fazer isso. Então, como é que ele se comunica com a gente? Imagens. Então, ele traz várias imagens para a gente. E isso são os sonhos. E é uma prática muito interessante você anotar os seus sonhos que você acha significativo. Então, isso reforça, inclusive, as experiências astracorpóreas. você mantém um caderno limpo lá do lado da cabeceira da cama ou um gravador e assim que você acorda de um sonho que foi muito significativo imediatamente anota porque você esquece e não lembra mais daqui a pouco você apaga tudo, né? E você anota. Depois você tenta analisar aquilo à luz da consciência, à luz da psicologia e tudo mais. Quem fazia isso era Jung. Jung fazia isso de uma forma profunda, era um ritual de vida dele. Sim. E foi a partir daí, inclusive, que ele descobriu muita coisa da psicologia humana, que ele foi um grande pai dessa sabedoria, né? Sabedoria. Então, nós pegamos alguns detalhes, alguns macetes assim, de você entender se aquilo foi um sonho, se foi uma experiência real através dessas coisas. A sequência lógica, a conversa lógica, a sensação que a gente tem, a sensação que quando é uma experiência verdadeira e a gente acorda, acorda dentro de uma sensação muito marcante, muito forte. Não é um sonho corriqueiro e normal. Ah, sonhei com tal coisa. Não. É uma coisa muito forte. Às vezes, a gente fica até assim, meio, aquilo afeta até o período da manhã do dia da gente, ou como se for, que é o tempo que dura, aquela impressão, né? Nosso sonho que eu tive e tal. Quando é assim, nunca é apenas um sonho, é sempre uma experiência. Mas nós temos uma grande dificuldade quando fora do corpo. E aí tem um outro fato interessante. Posso continuar? Pode, fica muito. Um outro fato muito interessante. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu não saio do corpo. Não, mas eu não quero sair. A minha religião diz que eu não saio. Não importa o que a sua religião diz, não importa o que ninguém diga, não importa coisa alguma. Você deitou, seu cérebro caiu para as ondas teta, que é de 4 a 8 hertz, você é ejetado, você é jogado para fora do corpo. Quer queira, quer não. Tudo exagido. Isso, não tem jeito. E você pode entrar nesse estado, tanto porque você vai dormir, como quando você faz uma meditação muito profunda, uma prática de meditação, ou quando você sofre um acidente e o seu corpo, o metabolismo, começa daquela queda brusca para preservar a sua dor e tudo mais, que são os casos, grande parte do início da EQM, e as pessoas entram nesse estado de letargia, o corpo acalma, e ela sai do corpo. Os comatosos, as pessoas em coma, não ficam dentro do corpo, raramente fica. Você tem um caso muito interessante, foi quando eu conheci o seu canal, de duas... Um conhecido seu parece que estava no hospital em coma e eles saíam. Frazou. Frazou. Foi há 13 anos, né? Foi fantástico aquele caso. Então, enfim, nós somos jogados para fora do corpo. No repouso. Aí, quando você sai, o nível de lucidez, que é o X da questão, nunca é igual. Ele sempre é variável. E, às vezes, a gente sai e se percebe fora do corpo ou sai lúcido até. Olha, estou me levantando do meu corpo, estou indo ter uma experiência. E, no meio da experiência, a lucidez começa a diminuir, diminuir, diminuir. E aí, entra o inconsciente, o subconsciente, começa a jogar imagens sobrepostas sobre aquilo que você está presenciando e aquilo mistura, faz uma mistura entre o que é um pouco de sonho e o que é um pouco de realidade. E causa uma confusão tremenda quando a gente volta, porque você tem meio que separar o joio do trigo, assim, né? Então, causa uma certa confusão. É bem provável que todo tipo de sonho a gente está fora do corpo. Agora, o nível de consciência é que muda, né? Eu tenho essa impressão. Exatamente. Exatamente. Sonho, você também pensa assim. Também pensa assim. Inclusive, tem um amigo nosso, o José Carlos, que foi apresentado a EQM dele à noite passada, no dia 31 de julho de 2020, porque agora essa nossa conversa está acontecendo no dia 1 de agosto, muito embora só vá ser apresentada daqui a algum tempo. Mas ontem foi apresentado o de José Carlos. E ele diz assim, que ele acha que o sonho tem um certo nível de materialidade. Pode ser o sonho que for. Por mais fantasioso que ele seja, ele tem um nível de materialidade, porque senão ele não imprimia na gente. Ele não tinha como imprimir aquelas imagens, né? Isso dá uma ideia de que tudo é material, e o que varia é o nível de densidade dessa matéria, né? Mundo espiritual, mundo material, sonho, você concorda com isso? Concordo. Eu li um livro há muito tempo atrás que me marcou muito, chama Pesquisas Psíquicas Além da Cortina de Ferro, algo assim. E ele foi muito interessante porque mostrava as pesquisas da Rússia, a antiga União Soviética. E é um livro real, as experiências contadas ali são reais. São duas pesquisadoras que foram lá para ver esse assunto. E comentavam sobre diversas coisas. Então, eles montaram no Cazaquistão, montaram um laboratório perto de onde lançavam os foguetes lá da Rússia, né? E para analisar o que era o ser humano através da fotografia Kirlian, foi o tempo da descoberta da fotografia Kirlian e tal. E pesquisar o que tinha no ser humano além do componente material, além do corpo físico. E eles descobriram coisas muito interessantes com equipamento de ponta na época, né? Com aparelhagem e tudo mais. E eles fizeram um laudo, a perícia final do documento que eles lançaram, eles disseram algo mais ou menos assim. O ser humano definitivamente não é algo somente material, físico material. Ele também é um ser composto de átomos, elétrons e provavelmente prótons, eles descreveram, né? Só que vibrando numa frequência altíssima, muito acima dessa nossa conhecida aqui. extremamente ionizados, eles falavam. Então, uma frequência muito alta. E era um corpo em si. Ele falou, esse corpo tem uma unidade em si e basicamente ele é o modelo para o corpo biológico. E eles chamaram isso de corpo bioplasmático. A gente aqui chama de perispírito, de espírito... Corpo astral. É, isso. Corpo astral, exatamente. Então, aquilo me marcou porque é uma coisa científica que veio comprovar o que os místicos já sabiam há milênios, né? Então, foi muito interessante. E outra coisa interessante, é matéria. O espírito é matéria. Só que vibrando numa frequência muito elevada. Eu sempre faço um comparativo que eu acho bacana, que você pega um violão, por exemplo, e você pega lá a corda que representa a nota dó. E você toca o dó. Aí você corta ela no meio, aperta ela no meio e toca. Ela continua sendo dó. Só que um dó uma oitava acima. Aí você corta essa no meio. No meio de novo, é outro dó uma oitava acima. Então, cada vez que você corta ali pelo meio, você vai subindo a frequência, vai sendo uma oitava acima, uma oitava acima, e a mesma frequência. A mesma nota dó. Então, a gente tem que a matéria, essa básica matéria que a gente tem aqui, com o nosso corpo físico e tudo mais, ela se repete em outros planos de existência, só que sempre uma oitava acima, sempre uma oitava acima, sempre em níveis mais altos de vibração. E aí ela se torna sutil, invisível e intangível para nós que estamos aqui. Mas para eles lá é real. Tanto é que quando a gente tem uma experiência extracorpórea, a gente toca as coisas, a gente pega as coisas, segura nas coisas lá. Então, lá para a gente é tão físico quanto aqui para nós agora. Tem uma seta até muito interessante, por exemplo, as pessoas pensam assim às vezes, se eu me estender demais, você me corta. Não, você vai falando porque se empolga. As pessoas falam assim, eu tenho medo de sair e não voltar. Esse perigo, eu garanto para você, não existe. Você vai voltar antes do que você deseja, na verdade, porque a gente gostaria de ter uma experiência da noite toda fora para aproveitar bastante. Mas não, ela dura minutos, segundos, às vezes, algumas horas, mas isso é raro. Então, normalmente, você volta para o corpo antes de você querer voltar para o corpo. Alguma coisa te chama um susto a mais, uma emoção mais forte, você volta sem querer. Existe um macete para você não voltar. Você vai se segurando em alguma coisa quando está do lado de lá. Isso é interessante. Você anda, por exemplo, num lugar que tem algo em que você se segurar, você anda sempre se segurando ali em alguma coisa. Isso retarda um pouco a sua volta para o corpo físico, faz com que você tenha uma experiência mais proveitosa em termos de tempo. Isso são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, é um macete. E retarda um pouquinho, mas não impede nunca. assim que o corpo precisa de você alguma coisa qualquer, você volta imediatamente quer queira, quer não. Existe uma ligação energética entre o pé de espírito, o corpo astral e o corpo físico, que só se corta se a pessoa morrer, se a pessoa falecer. E a gente sabe que não existe uma predestinação absoluta. você tem o livre-arbítrio, mas já vi dizer que existe uma predestinação do dia do nascimento e da morte. Por mais que você circule em ciclos diferentes, mas a sua morte você não antecipa e nem retarda, você morre no dia que tem que morrer. Então, esse medo de você se despreender por acaso, quer dizer, não existe esse acaso. Não poder voltar para o corpo por acaso não existe. E outra, a gente vem tendo essas experiências fora do corpo desde que encarnou para viver aqui. Toda noite quando vai dormir você sai e sempre voltou. O dia que você não voltar mais é porque realmente não era para voltar mais. E tem gente que morre dormindo, porque certamente fica no chão e vai embora. Acontece. É verdade. eu queria perguntar a você o seguinte, você disse que tem essa facilidade de sair do corpo e que geralmente você é acompanhado por alguma entidade. Essa entidade é sempre a mesma ou cada vez você ou você não dá para perceber se é a mesma ou não é? Ela se comunica com você? A comunicação do lado de lá é uma coisa muito diferente. É muito difícil se explicar coisas que acontecem do outro lado e trazer para esse nosso campo porque às vezes tem coisas que não tem palavra para discriminar para você dizer é isto, é isto. Nós não temos no nosso vocabulário palavras para explicar. Então a gente fica rodando em volta tentando explicar. E a comunicação do lado de lá é uma comunicação diferente. Então você fala assim sempre me comunico com esses seres. Mas não é comunicação como nós estamos tendo aqui agora. Não é algo que você fala a pessoa responde. Você pode dizer que não há tempo na interação entre a pergunta e a resposta. No que você pergunta a resposta já está lá. Ao mesmo tempo instantaneamente. Então não há uma diferença de tempo entre eu perguntar ele me responder. É só eu pensar no assunto a resposta está lá quando estamos próximos um do outro. E isso é uma maneira comum dos espíritos se comunicarem. Eu digo nós espíritos. Nós quando estivermos fora do corpo. Eu não estou falando de seres muito elevados não. Pessoas mais ou menos iguais a nós. Aliás nenhum de nós tem mentores muito elevados. Porque nós não somos muito elevados. Então quem teve isso foi um Chico Xavier é um Divaldo Franco são pessoas que são completamente diferentes da gente. Então eles sim precisam de um mentor tipo Emmanuel do Chico. Mas eu não preciso eu sou uma pessoa comum. O mentor que me acompanha é um mentor comum que também me ajuda. Mas eu gostei muito do que aquele senhor que hoje eu assisti que você falou. O exemplo que ele deu do rio do barqueiro no rio é que ele quem está do alto vê aquilo de uma forma mais ampla. Descreve para a gente os perigos. Então basicamente é isso. Quem está do outro lado ele não é tão melhor do que a gente quando está próximo. Ele apenas tem uma visão privilegiada das coisas porque a posição que ele está vê um campo muito mais amplo de ações e pode de lá nos alertar dizer assim não vá por aqui você vai sofrer tenta ir por ali que é melhor enfim né mas não são seres assim tão mais elevados esses tão mais elevados normalmente estão vivendo em mundos mais elevados e quando vem aqui em rápida missão e pronto há uma hierarquia sabe a gente percebe que há uma hierarquia e assim a ordem a ordem vem de cima e não precisa ser uma ordem tipo eu não te ordeno nada você sabe o seu dever não precisa ordenar então isso vem de cima vem descendo até que chegue a gente pelos meios competentes né é porque realmente o ser humano ele tem na biologia é tudo igual na essência divina né que é a luz que vem encarnando esse corpo é tudo igual também mas entre uma coisa e outra existe a personalidade existe aquele personagem né que você representa e aí pode haver diferença por exemplo tem seres que tiveram poucas vivências poucas experiências ainda são muito brutos ainda são muito apegados a esse mundo então qualquer ser um pouco acima dele pode ser o tutor dele é como é como uma família que tem oito filhos e a criancinha que tem oito anos já cuida da que tem três né a que tem catorze e cuida da que tem oito mas não quer dizer que eles já sejam prontos seres experientes mas são um pouco mais elevados e podem cuidar não é isso? é mais ou menos dessa forma é exatamente isso Paulo existe uma hierarquia inclusive esses seres que auxiliam os encarnados tem outros superiores a eles que certamente estão suporte a eles né ah sem dúvida e assim a gente tem um encadeamento hierárquico de auxiliares extrafísicos eu comento que é mais ou menos como uma empresa o dono da empresa ou a diretoria uma grande empresa não precisa ir na linha de produção dizer o que tem que fazer cada um já sabe do seu dever da sua obrigação e cada um age dentro daquilo que é necessário fazer você não precisa ficar perguntando para a diretoria o que nós vamos fazer agora eu já sei o que deve ser feito então isso é uma cadeia normal de hierarquia bom só para esclarecer para as pessoas a gente falou muito em espiritismo eu disse que você era uma pessoa que dava treinamentos dentro do espiritismo mas para não ficarem pensando que você é um espírita e está aí na qualidade de representante do espiritismo eu pergunto sobre sua religião como a sua relação com religião apesar de você ter essa ligação forte com o espiritismo é eu não tenho religião nenhuma eu não sigo nenhuma religião e eu às vezes eu falo assim eu não posso nem dizer que eu sou cristão eu gosto do cristianismo eu acompanho o cristianismo dentro daquilo que eu posso mas se eu disser assim eu sou cristão eu vou ter que afirmar que eu não sou budista estou dizendo que eu não sou budista eu também sou um pouco budista eu também sou um pouco hinduísta sufista enfim aquilo que tem de bom na vida que tem de bacana dentro da espiritualidade eu acho que a gente tem que absorver são várias coisas que tem a verdade não está contida numa única doutrina numa única religião nunca esteve e nunca estará numa única está espalhada pelo mundo então a gente vai colhendo coisas aqui e ali vai juntando e formando disso uma coisa interessante eu acho que eu conversei com você uma prévia que a gente teve de uma experiência de QM que eu achei fantástica uma pessoa teve essa experiência se viu diante daquela luz amorosa que é uma estrutura é o comum dos casos e ele perguntou assim bom, já que você me disse que eu tenho que voltar que religião eu devo seguir na Terra e essa luz falou para ele categoricamente isso não faz a menor diferença o que faz sim diferença é como você vive e a maneira que você influencia os que estão à sua volta então isso me marcou profundamente porque já era um sentimento meu é interessante quando você já tem uma forma de encarar as coisas de ver, de viver e de repente vem um lance desse de uma fonte que você não fazia nem ideia e te confirma que esse é realmente o caminho mas eu não julgo não critico ninguém que siga alguma religião isso é uma questão muito pessoal de cada um e muito pelo contrário eu sempre digo assim se você está em determinada religião e nesse momento isso está sendo bom para você estar te preenchendo aquele vazio que nós temos por dentro todos temos é uma espécie de saudades de casa está te preenchendo esse vazio está te fazendo feliz está te trazendo coisas boas então fique aí continue aí e seja muito feliz mas o dia que aí já te completou que você quer mais e aí não te oferece mais então parta para alguma outra coisa que você acha que tenha e vá atrás sempre esteja sempre procurando porque o dia que você julgar que já encontrou a verdade você começa a estagnar você começa a se tornar uma água parada e aí apodrece então assim nós temos que estar sempre procurando porque a verdade a totalidade da verdade das coisas está muito distante do nosso plano ninguém aqui vai alcançar isso é verdade então sempre está procurando aprender mais estudar mais então eu não tenho uma religião mas eu sou profundamente espiritualista desde criança profundamente e eu vejo que a espiritualidade e a religião formalizada institucionalizada elas são coisas diferentes e como eu disse algumas religiões estão muito separadas da verdadeira espiritualidade eu não quero falar mal de ninguém mas no momento que você passa a vender uma vassoura que é benzida para varrer o teu chão isso é uma hora acho que isso é uma coisa da idade medieval nós já passamos por isso não deveríamos mais estar dando atenção para esse tipo de coisa então eu vi uma vez se não me engano foi do Osho aquele hindu eu gosto muito é o Rajneesh ele fez um comentário muito interessante ele falou assim as religiões são como um pássaro muito bonito que alguém encontra e passa a admirar que coisa fantástica aliás repara você que todas as religiões que existem no mundo vieram da experiência pessoal de alguém nunca de um grupo não é? Malmé Jesus Buddha Krishna sempre a experiência pessoal de alguém aí esse alguém fala isso é tão fantástico que eu preciso dividir com a humanidade preciso espalhar para a humanidade então esse é o pássaro muito bonito que a pessoa encontrou aí o que ela faz? vou apresentar para todo mundo para que ela não fuja eu vou pôr numa gaiola e vou chamar todo mundo para ver essa é a religião as pessoas que vêm ver a gaiola sabe aquelas senhoras que vêm fazendo crochê e falam nossa mas uma gaiola tão finha vamos pôr um crochêzinho enfeitando em cima outro põe uma toalhinha outro põe um embleminha em cima outro pinta de verde não sei o que e aí ele fala assim ao passar do tempo a gaiola foi toda coberta ali fechada com enfeites com coisas que vocês bolaram e o pássaro já está até morto lá dentro ninguém está dando atenção para eles eles estão adorando a gaiola então eu vejo grande parte das religiões talvez não todas mas grande parte das religiões dessa forma a gente está adorando uma gaiola vazia porque quando na verdade a espiritualidade o cerne da questão não tem rótulo de tudo que eu aprendi nessa vida se eu fosse tirar uma coisa assim me diga uma coisa que você considera muito importante a espiritualidade humana não tem rótulo algum para eles para esses seres não faz a menor diferença que time que você torce o que é importante para eles é que tipo de ser humano você é isso sim então lá não tem católico crente protestante evangélico isso aqui não tem nada disso o importante é você ter uma noção de que você é um espírito imortal e respeitar todos os outros a partir dessa premissa sabendo ali interagir com todas as pessoas de igual para igual como irmãos realmente que somos espiritualmente falando aliás não há uma divisão entre nós a gente tem esse sentido aqui de separação mas na realidade não há nós somos uma como se fosse uma massa de espíritos eu não sei como explicar isso porque a percepção é muito subjetiva e ninguém está separado de ninguém na verdade o que a gente faz para um faz para si mesmo faz para todo mundo é o que eu costumo dizer é o seguinte o que nos nos dá essa sensação de separatividade são os sentidos a gente quando a gente é luz nós somos e enquanto luz a gente é unido todos somos um só mas quando esse fragmento dessa luz essa centelha entra num corpo ela se aprisiona ali e só só percebe o mundo através dos sentidos então os sentidos é que nos iludem e nos enganam e eles funcionam como filtros e você fica achando que o que existe é o que você percebe só que você percebe que você é separado do outro se você der um beliscão no outro quem vai se sentir é o outro sim mas é porque o sentido o tato dele é que vai perceber e isso engana ele engana você também então quando você vê um outro passando na rua você se entende como sendo um aqui e outro lá mas isso é uma ilusão do sentido também a gente tem que perceber essa questão quem nos engana são os sentidos e o ego o ego que a gente chama de ego que é aquela percepção de identidade com o personagem que a gente vive é que nos separa inclusive tem na origem da palavra diabo ela 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 significa ela vem de diabolo que significa aquele que separa quer dizer essa sensação de separação que o ego nos causa é como se o ego fosse o tal diabo é aquele que causa a sensação de separação aquele que separa e é contra esse diabo que a gente tem que se ficar alerta a gente tem que ficar de olhos abertos a gente tem que trabalhar essa nossa consciência por mais que pareça que nós somos separados por conta do diabo ou do ego ou dos sentidos é mas a gente tem que usar a inteligência a percepção prestar atenção nessas experiências nesses relatos pra mesmo assim a gente não cair no engano de achar que é separado porque isso é que causa o problema no mundo é você achar que é separado então você pode deixar o outro pra lá e cuidar de você somente e isso é o que é o grande engano então é o grande diabo é o diabo que foi transformado num mito naquele ser mitológico na verdade na prática é o ego eu vejo eu vejo o ego como uma interface de relações humanas né então o ego não é o processador não é o operador da máquina a mente que está por trás o espírito que está por trás ele é uma interface de relacionamento se você se vê de repente sozinho no espaço vazio sem interagir com coisa alguma nem com objetos nem com pessoas o ego desaparece o ego sempre surge da necessidade da interação e como você agora acabou de dizer como nós temos necessidade de interação entre uns e outros surge o ego que é uma interface de ligação quando a gente percebe que somos todos um essa interface não tem mais necessidade de existir né mas isso é um estado eu imagino um estado evolutivo que para nós alcançarmos agora é praticamente impossível os grandes iogues talvez lá na Índia no passado mas a gente no momento é difícil na condição de encarnado é verdade é olha eu vou fazer o seguinte eu não quero prolongar demais para não cansar você nem cansar os que estão assistindo a gente mas eu quero deixar um espaço aberto agora para você falar aquilo que você gostaria de ter falado mas que não foi que eu não chamei atenção aqui algo que ainda você queira deixar de mensagem para as pessoas então aproveite e fique à vontade para fazer isso deixar a sua mensagem aí para as pessoas tá bom agradeço eu não posso dizer para ninguém como viver a vida porque isso é uma responsabilidade muito grande que não me cabe né mas o que eu posso fazer é compartilhar as experiências que eu tive dizer se isso te servir para alguma coisa boa ótimo né e o que eu posso dizer assim que em todas essas vivências essas experiências em todos os sentidos que eu tive eu percebi que o que é muito importante nós como seres espirituais como você falou como uma luz que nós somos nós somos de uma imensidão fantástica nós somos de uma capacidade extraordinária é impressionante o que nós podemos fazer é quando enquanto espíritos quando fora de um corpo físico mas à medida que a gente vem aqui para a terra a gente veste esse corpo veste esse filtro técnico para termos algumas experiências e aprendizado né muitas vezes a gente vê alguém por exemplo um morador de rua né e a gente julga essa pessoa como um pobre coitado às vezes ele foi um grande engenheiro um grande cientista no passado e hoje está tendo essa experiência porque para ele esse aprendizado agora é necessário aquele já foi então a gente não deve nunca julgar esse tipo de coisa nem as pessoas porque cada um está experimentando aquilo que necessita mas no cerne de todos nós nós somos gigantescos espiritualmente falando temos uma capacidade extraordinária eu nunca entendi tão bem a partir de que eu tive essas experiências o que Jesus falou sois deuses nós somos deuses de fato é impressionante o que nós podemos fazer é mas enquanto estamos aqui nós temos que dar o nosso melhor então eu considero assim que na vida nós somos como crianças quando a gente pede para um filho nosso que é uma criancinha bem novinho olha faça tal coisa e ele não faz direito a gente não vai puni-lo por causa disso não vai você sabe que ele é uma criança você sabe até onde vai a capacidade dele o que ele pode fazer ou não a mesma forma acontece na relação entre Deus e nós ele não pede que nós hoje apresentemos perfeição ele sabe que não somos capazes disso neste momento tudo que ele pede é que nós façamos o nosso melhor então o nosso melhor é este agora é este hoje a vida que nós estamos tendo aqui eu como creio profundamente nas reencarnações eu sei que esse momento que eu atravesso hoje por mais difícil que ele seja para mim por mais imperfeito que eu seja nesse momento ele ainda assim é o meu melhor porque ontem eu estava pior do que hoje em outras épocas eu fui pior hoje eu estou melhor então é sempre um motivo de alegria é sempre um motivo de festejar é sempre um motivo de esperança saber que nós estamos caminhando apenas numa direção e num sentido é para a frente e para o alto ninguém regride nunca mesmo que a experiência seja difícil pesada é um poderoso aprendizado e eu fico muitas vezes me questionando pessoas que têm uma vida muito difícil muito mais difícil do que a minha e que eu vejo e falo assim puxa a experiência de aprendizado que essa pessoa está tendo é fantástica eu não tenho esse conhecimento eu não faço ideia do que ele está aprendendo com isso e eu não então a gente nunca deve julgar esse tipo de coisa e entender isso façamos hoje o nosso melhor e sigamos adiante sempre sempre com fé sempre com esperança porque a vida cada dia se torna melhor cada existência um pouco melhor e vai chegar um dia em que nós vamos atingir o nosso objetivo mais alto mais sublime e uma coisa que é muito importante não importa o que aconteça não importa quem seja ninguém vai ficar para trás na criação divina todos vamos chegar lá seja lá seja esse lá onde a gente imagina mas todos chegaremos lá ninguém ficará para trás é só uma questão de tempo então vá no seu ritmo vá no seu caminho respeitando tudo e todos e faça o seu melhor não precisa ser perfeito apenas faça o seu melhor e está tudo certo Pois é, Sérgio obrigado por essas suas palavras que nos animam e tiram de nós um peso muito grande daquela ideia de que nós temos que ser perfeitos aquele desânimo por sabermos que somos pecadores que por mais que saibamos de tudo a gente vai sempre cometer erros mas essas suas palavras nos aliviam fazem a gente a gente respirar com mais facilidade olhar para o céu com mais coragem e não ter medo de Deus nem da vida e seguir em frente Fico feliz Paulo, esse era o intento Fico feliz Pois é Então, muito obrigado Sérgio pela sua participação e eu quero dizer que a gente está aí aberto para sempre que você quiser tiver alguma novidade aí e quiser partilhar com a gente fique à vontade certo? A partir de agora a gente é parceiro e você faz parte dessa comunidade do nosso canal Muito obrigado eu que agradeço a oportunidade de poder falar com você e com todos os que ouvem assistir o seu canal e também me coloco à disposição sempre que você desejar estamos à disposição tá bom? Muito obrigado e que tenham todos um excelente um excelente dia pela frente Amém Fica na paz